Foda-se, já só tenho um rocket, caralho. Não te mexas, não te mexas. Vai tu, vai tu Miguel, vai tu, vai tu. Vai-te embora. Não tenho materiais para puxar. Ele não tem, ele não tem. Ele não tem, ele não tem. Olha, diz-me se... Ah, eu tenho aqui. Eu tenho, eu tenho. Alguém apanhou a madeira. É pá, eu não, tenho 70 de madeira. Secarem. Olha, eu deixei ali um lança rocket, porque eu não tenho... Está aqui mais uma secada. Eu preciso de shields, ou uma merda assim, ou... Ou bandages, qualquer coisa. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Onde eu estou? Venham onde eu estou. Vai cair nos fixos para vocês. Estão aqui atrás também do... Tem os materiais para mim? Tenho. Tenho. Espera aí. Está aqui uma heavy shot. Eu não sei se alguém está a precisar de shields. É aqui, qual é, qual é, eu tenho... Eu preciso de... Está aí, mas eu estou a mentar de qualquer coisa. Eu tenho 4 de madeira dentro. E 18 de tijolo. Eu tenho 600. Eu tenho 600. É 12. Está aqui o gajo à frente, a sul, hein? Dá aí, dá aí, Gonçalo. E aonde ele... Estamos para um. Estamos para um. Só falta aquele gajo. Só falta aquele gajo aqui à frente. Não, só falta um gajo. Bora, vem. Está agora, está agora. Está aqui, está aqui, está aqui. Bora, 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 bora. Puta puta morre, cabrão. Não, não, não. Não, não, não. Espara, espara. Estranhas construções. Estranhas construções. Desde baixo. Começa a disparar por baixo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Malavaca. Vamos, vamos. Vamos. Vamos! Boraoooo! Bem. Não aguentei mais uma vez. Ele ia ganhar material. Era só o Allahu 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 �outer. Ah, malavaca. E já já foi cá muito ris comum. Deixa ela ver isto. MXUMO josé criminal! Muito bom, foi bom. Quantos deu? 4. Onde é muito, foi 560, não está feita a vitória do dia. Já é a terceira.